Como é que a equipe sua trabalha? Como é que é o dia a dia do pessoal? Hoje nós temos um projeto, e a você que está assistindo, se você quiser saber como é esse nosso projeto, o site, as informações, é só comentar aí, deixar o seu WhatsApp aí nos comentários embaixo, que o Glauber ou o Clayton pode adicionar a você e passar todas as nossas informações. Hoje nós trabalhamos com uma escola de inglês para crianças refugiadas e crianças de nenhuma condição de renda. Então, a gente abriu, a nossa ideia era só trabalhar com refugiados da Síria, mas hoje tem povo do Kurdistão, tem turcos de muito baixa renda, o nosso bairro que nós estamos trabalhando é de muita pobreza, muita pobreza mesmo, pessoas recolherem coisa no lixo para comer. Então, nós temos uma escola de inglês e, nesse tempo de coronavírus, nós estamos ajudando com cestas básicas essas famílias. Então, hoje nós temos escola de inglês, mas já estamos com os tatames e kimonos prontos e temos o obreiro, que é professor de jiu-jitsu. Então, vamos assim que agora não está dando, é por causa da pandemia, e assim que a pandemia passar, nosso projeto abrir-se de novo, a gente vai começar, e for seguro, por causa da saúde, porque jiu-jitsu é um esporte de contato, a gente vai começar com escola de jiu-jitsu, temos aula de artes também, a gente sempre está trazendo pessoas para o Brasil, por exemplo, nesse momento nós temos uma pedagoga que veio do Brasil focada na área de artes, profissional que vive a vida com isso, ensinar todos os nossos obreiros, como trabalhar a arte e tal, então assim, inglês, artes e jiu-jitsu. E a ideia é implantar a igreja na casa dos pais. No projeto, a gente não fala nada de Jesus, não tem bíblia, não tem nenhum material religioso. Ano passado, ano de 2019, a prefeitura fechou alguns projetos de missionários aqui em Istambul. Então, dentro do projeto, a gente não pode, mas aí vamos para as casas. E o objetivo é implantar a igreja nas casas, então não tem muito porquê ficar expondo e perder o CNPJ, da qual foi tão difícil para a gente conseguir. Como é que é o sustento desse pessoal, de Charalha? O sustento acaba sendo por parceiros, pessoas de igrejas, e hoje a gente tem o nosso site, depois você pode comentar aí, e a gente tem o sistema de apadrinhamento das crianças no nosso projeto. Então, a gente tem um apadrinhamento de crianças no nosso projeto, e aí cada obreiro, cada missionário vai correndo aqui por fora para levantar o seu sustento com igrejas e amigos. Muito bem. E o sustento vem de fora. Ninguém tem uma fonte de renda local aí. Não. Por enquanto, ainda não. Muito bem. Muito bem. E não tem como acrescentar mais algo? Assim, por opção de focar. Porque o que a gente tem dentro da nossa equipe? Pedagoga. Pedagoga não, a nossa menina pedagoga voltou embora. Mas a gente tem pessoas da área do direito, nós temos contador. Mas, assim, o aprender do idioma demanda muito tempo. E o aprender da cultura e os dias das quais nós estamos atuando com professores de inglês, demanda muito tempo. Porque eu, no Brasil, eu sou produtor de cinema. Eu já produzi uns cinco, seis filmes, curta-metragem. Eu tinha uma escola de cinema em Campinas. Então, assim, hoje eu trabalho nessa área. E aqui eu estou produzindo um documentário da vida dos refugiados. Tem um outro obreiro da equipe que é muito da área da comunicação. Então, assim, eu estava falando com ele no dia de ontem. Se a gente quisesse montar uma agência de comunicação, a gente montaria. Então, é uma paixão. O cinema é uma paixão, produção de vídeo. Então, é uma paixão minha. Então, a gente, às vezes, foca mais. Porque o projeto já suga todo o nosso horário. E o aprender do idioma. Todo mundo fala inglês. Uns 90%. 90%. Tá. Mas é um pré-requisito importante, né? Sim, certo. É quase que incomunicável, né? É que para qualquer país do mundo... Infelizmente, no Brasil, a gente tem o ensino de inglês na escola. Não só a escola pública, até as escolas particulares é muito fraco ainda. E até as escolas de inglês é muito fraco também, né? Não é nada prático. Mas é essencial você sair falando o inglês. Aproveitando esse link, que a gente está falando do pessoal que vive, para quem quer ir para lá. Como é que é o custo de vida, missionário? O mesmo que o do Brasil. O mesmo que o do Brasil. Mesmo mesmo. Excelente. Falando assim, não falando de uma cidade muito do interior. Mas falando de cidades igual Curitiba, igual uma Recife da vida, uma Belo Horizonte. Porque você tem algumas cidades, né? Tipo Florianópolis, o custo de vida já é um pouquinho mais alto, né? Mas vamos falar assim, cidades que eu conheço, né? São Paulo, entraria nela, né? Tipo Belo Horizonte e outras cidades ali do Brasil. Seguiria esse mesmo padrão de vida.